Olá, seja bem-vindo, voltando-se para o seu mundo interior, Deb Ford. Embora possamos assistir em crédulos quando outras pessoas cometem crimes passionais por estupidez ou ganâncias, e gritemos, eu nunca faria isso. Estudos revelaram que no conjunto certo ou errado de circunstâncias, a maioria de nós pode ser influenciada, desviando-se do seu curso, e convencionada a participar de comportamentos de que nunca acreditaríamos ser capazes. A maioria de nós pode e exibirá comportamentos e qualidades durante a vida, dos quais não se julgava capaz, abandonar o parceiro, tomar o que é do outro, puxar o tapete de outra pessoa, ou mentir para encobrir um mau hábito ou um erro. Existem muitos aspectos renegados nossos que podem e serão expressos de maneira autônoma, queiramos ou não acreditar nisso. Eles vivem nos recessos sombrios do nosso ego ferido. A nossa sombra pode ser imaginada como uma coleção desses eus parciais, que existem logo abaixo da superfície da nossa consciência. Quando ignorados, eles se tornam forças poderosas que podem agir como entidades independentes. Podem surgir a qualquer momento em nossa vida, roubando-nos todas as coisas que trabalhamos duro para conquistar. Podem sabotar os nossos relacionamentos, nossas finanças, nossa família e nosso futuro. E no entanto, a maioria de nós prefere negar a sua existência. Trabalhamos com afinco para ignorar esses aspectos. Usamos sem perceber a comida, o álcool, o sexo, as drogas, a excitação, o acúmulo de coisas, a fofoca e os casos de uma só noite, como maneiras de nos distrair daquilo que julgamos inaceitável ou desagradável. Fazemos coisas ruins aos outros e a nós mesmos, quando não podemos ou não queremos admitir que existe muito mais atrás da nossa fachada do que queremos ver ou saber. Mas precisamos entender que cada parte nossa tem uma necessidade essencial que requer atenção. E quando optamos por ignorar constantemente as necessidades dos nossos muitos eus, corremos o perigo de perder o controle do nosso comportamento. E nos tornamos os nossos piores inimigos. A vergonha que sentimos dessas partes rejeitadas e das suas necessidades insatisfeitas nos leva a fechar os olhos para o nosso conhecimento profundo do que é certo ou errado e para o que representa o nosso mais elevado bem. Ao compreendermos que todos nós somos simultaneamente pessoas boas e más, entre aspas, somos mais capazes de abrir mão dos julgamentos e parar de apontar o dedo para aqueles que são pegos agindo de acordo com seus impulsos mais sombrios. Nós os veremos como eles são, as pobres almas que foram pegas de calças curtas, quando seu lado sombrio assumiu o controle, quando algumas qualidades que eles pensavam que haviam conseguido reprimir vêm à tona, ou quando uma ferida tão profunda e dolorosa é exposta e eles reagem sem pensar, sem sequer considerar as consequências do seu comportamento. Quando entendermos quem somos no nível mais profundo, como somos estruturados e o que nos leva a fazer o que fazemos, veremos como as experiências humanas são previsíveis, veremos as razões ocultas que nos levam a fazer as coisas que fazemos, a reagir da maneira como reagimos, mesmo quando conscientemente não queremos agir assim. Ficaremos frente a frente com a constatação de que somos muitas vezes meros fantoches, escravos de uma programação interna que comanda as nossas ações, as nossas reações, as nossas escolhas e, por fim, o nosso comportamento. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e se acha que pode ajudar alguém, compartilha. Gratidão e até o próximo vídeo!